O novo comandante da Polícia Nacional de Benguela e delegado provincial do Ministério do Interior foi apresentado hoje aos efetivos locais. O Ministro do Interior disse na ocasião que o novo comandante não terá tarefa fácil, já que Benguela é considerada a segunda província do país com maior crescimento populacional. Com o bom Ministro do Interior apresentar em Benguela os efetivos da Polícia e da Delegação do setor que dirige, o novo responsável-chefe. Segundo Ângelo Veigas, o novo comandante não terá tarefa fácil, já que Benguela é uma província bastante exigente. Ao camarada Queta, bem-vindo à província de Benguela. Não é uma província fácil. Benguela é uma província que exige perfeccionismo. O benguelense, por excelência, tem um espírito muito crítico e é extremamente atento de formas que deverá ser devidamente inteligente, deverá ser dialogante. E na hora do adeus, o Comissário António Maria Cita deixou as seguintes recomendações. Eu sempre vos disse que não há chefes melhores, há chefes diferentes. Espero que o meu colega, que eu respeito como um bom profissional, como uma certa experiência de vida, tendo em conta as funções que vim ocupando ao longo desta sua existência, da sua colaboração perante as ordens da instituição do Estado, possa também merecer de vós um grande apoio. Por sua vez, o novo Comandante Provincial da Polícia Nacional em Benguela, na sua primeira comunicação pública, elegeu três áreas prioritárias de intervenção, tendo destacado para o efeito a disciplina, o trabalho e a harmonia como sendo os elementos fundamentais para o sucesso da sua missão. Nós procuraremos de dar continuidade do excelente trabalho realizado por Comandante Cita e as respectivas projeções e melhorarmos aí onde for necessário. Para os meus camaradas, três aspectos principais, disciplina, trabalho e harmonia. Trabalharmos no sentido de que mudemos a nossa postura, ou melhorarmos cada vez mais a nossa postura no atendimento ao cidadão, na abordagem. E também trabalharmos no sentido de que cada cidadão deve sentir necessariamente um agente ativo no combate à criminalidade, à imigração ilegal e à sinistração rodoviária. A cerimónia de apresentação e passação de pastas do novo Comandante Provincial da Polícia Nacional em Benguela aconteceu esta quinta-feira, na sala de conferências da Delegação Provincial do Ministério do Interior.